Meu querido e amado Deus, eu confio, dependo e espero sempre no Senhor. Com toda fé e coração, eu estou esperando o homem abençoado que o Senhor prometeu colocar na minha vida. Eu sei que a minha espera está chegando ao fim e que, em muito breve, o grande amor da minha vida vai aparecer para a gente viver todas as alegrias e prazeres de uma vida sentimental, livre, cheia de amor e compreensão e com muito carinho, amizade, verdade e companheirismo. No entanto, meu Pai amado, existe hoje um homem que não tem nada a ver com o abençoado varão que o Senhor já separou para mim. Esse homem é uma pessoa do mundo, ele é casado ou comprometido, não é do meu agrado, tem vários vícios e não é temente ao Senhor. Minha querida amiga, com toda sua fé e coração, fale agora para o Senhor Deus, quem é esse homem indesejado, que está te incomodando e querendo atrapalhar os maravilhosos planos de Deus, para sua verdadeira felicidade, na sua vida amorosa, afetiva e familiar. Por isso, meu Deus Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus, por favor, eu te peço. Venha logo em meu socorro, meu Deus. Com toda humildade e dependência, eu te peço. Faça com que esse homem errado, não cruze mais o meu caminho, que ele não olhe para mim e que perca de maneira sobrenatural qualquer tipo de encanto ou interesse pelo meu coração, pela minha simpatia, por mim e por toda a minha pessoa. Pai eterno, completamente certa da sua ajuda, da sua incomparável fidelidade, da sua força e do seu poderoso poder na minha vida. Vou deixar aqui embaixo nos comentários, toda a minha gratidão, pelo Senhor ser sempre presente, em toda a minha existência, e por afastar para sempre, de todos os meus caminhos e áreas da minha vida, esse homem errado e indesejado, que estava perturbando a minha vida, os meus sonhos e projetos, e todo o meu coração e espírito. Aleluia, e glórias a Deus. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém, amém, e graças a Deus. Se você gosta do canal, mensagens de fé, para nos ajudar, clique agora no botão inscrever-se, e depois no sininho, para você receber, todas, as novas orações. Outra forma de ajudar, é clicando no botão gostei, e compartilhando, essa oração, com seus contatos. Gratidão, por ajudar, a manter, essa obra. Deus abençoe muito, a sua saúde, a sua família, e toda, a sua vida. Clique no canto superior direito do vídeo, e veja também, essa oração para expulsar da sua vida sentimental, todos os encostos, espíritos malignos, e maldições, que estão hoje, confundindo, atrapalhando, e bloqueando, a sua merecida felicidade, em toda a sua vida amorosa, sentimental, e familiar. Música